Faço questão de realçar, é um projeto do Jaime Lerner, premiado e para a felicidade nossa, foi aprovado em Brasília ontem, entrou finalmente, depois de um ano, no Ministério para ter o projeto pela Lei Rouanet. Vai ser construído numa praça, o nosso, não é Rouanet, é o nosso teatro municipal, o anfiteatro municipal com mil e poucos lugares. Vamos em frente. E, evidentemente, um grande desafio, o que todos nós, o mundo está mudando, movendo-se para a cidade, 60% do planeta já mora em cidades, isso vai para 80%, quer dizer, é preciso você conseguir viver próximo da natureza, sem abrir mão das amenidades urbanas, a esquina, a padaria, a banca de jornal, então, esse é um dos desafios e conceitos. E, por último, a conectividade, ninguém vive isolado, quer dizer, o Wi-Fi nas praças, bicicleta em abundância, 25 quilômetros de ciclovias e a conectividade com a alça da BR-101, nós estamos trabalhando para cada vez mais, com a ajuda do prefeito Ronel e do governo do Estado, ter essa interatividade com os municípios vizinhos de São José, da Grande Florianópolis e assim sucessivamente. Então, resumindo, são esses conceitos, eu não vou entrar nesses detalhes, nós praticamente somos uma mini prefeitura, um bairro da cidade de Palhoça, da Grande Florianópolis, mas, usando o exemplo do Jaime Lerner, o Jaime disse que, olha, Valério, não dá para resolver o mundo, mas é pela acupuntura que se resolve as coisas. Faça uma coisa boa no lugar, irradie o bem fazer. E nós somos, nós somos do bem. Então, nós estamos aqui para ajudar a Grande Florianópolis, ajudar Santa Catarina a mudar para melhor. E nós acreditamos na possibilidade e vamos, estamos comprometidos, não só com o espaço da Pedra Branca, mas com todo o entorno da Pedra Branca. Vamos adiante. Bom, isso tudo e todos esses conceitos nos levam ao primeiro filho, ao nosso primogênito, que é o lançamento hoje, que é aquela grande maquete, são quatro edifícios projetados pelo Giovanni Bonetti e a esposa e esse escritório maravilhoso, é o primeiro em que está aproveitando todos esses conceitos que eu comentei, com menor custo condominal, porque sustentabilidade, às vezes, as pessoas, às vezes, nos perguntam, mas afinal, o que é sustentabilidade? Sustentabilidade é você, em vez de pagar um condomínio de 400 reais, pagar de 300, porque o prédio foi bem projetado, ele gasta menos energia. Então, isso é sustentabilidade. Quer dizer, o apartamento do jardim, já comentei, a relação com o prédio com a calçada, a pátria interna. Eu queria fazer uma menção ao doutor João Teutalbaun, que está lá com seus filhos, muito obrigado. Peço uma salva de palmas a esse grande parceiro. As obras estão começando e preciso dizer que não importamos, mas tivemos o privilégio de convidar a João Teutalbaun, porque procuramos no Brasil pessoas, como o nosso sócio Espírito Santo, que pensassem como nós. E nós nos convencemos que a empresa que está liderando a coção verde no país não é em São Paulo, viu, Oscar? É em Porto Alegre. A João Teutalbaun, indiscutivelmente, tem demonstrado essa experiência e vai nos ajudar a transformar a Pedra Branca nesse ícone de sustentabilidade, nesse bairro conceito. Vamos adiante. Bom, isso é o que se quer entregar, não é? É essa coisa gostosa da rua que muitos de nós conhecemos em cada uma das nossas cidades natais ou nas grandes cidades. O Palhoça vai ter o centro tradicional, que já tem, vai ter o centro do Pagani, com o seu shopping e isso é o novo urbanismo, essa multipolaridade, São Paulo com seus diversos bairros, com as suas centralidades e nós queremos criar aqui também essa animação onde a rua é o palco da vida. Vamos adiante. Estou concluindo, gente. É um entusiasmo. Mas, enfim, nós entramos no radar há dois anos atrás, apresentamos isso que nós estamos apresentando a vocês em Boston, o maior congresso de sustentabilidade e a Pedra Branca caiu no radar da Fundação Clinton e o Clinton, a Fundação Clinton criou um projeto chamado Clima Positivo e convidou 18 projetos, selecionou 18 empreendimentos ao redor do planeta que pudesse interagir e criar um network, buscando demonstrar ao planeta um esforço de consumir menos, gastar menos, com melhor qualidade de vida. Menos energia, menos água e para nós foi uma honra. Mais do que um mérito, é um desafio. Nós não sabemos se vamos chegar lá, mas nós vamos ajudar nesse movimento para preservar o clima do planeta. Vamos adiante. E a Pedra Branca é o primeiro projeto na América do Sul. Eu não vou falar nisso, eu vou passar a palavra ao ex-presidente Bill Clinton. Tem um filme de três minutos que eu peço a atenção de vocês, porque ele é de uma densidade maravilhosa e passa uma mensagem muito responsável. As a população urbana urbana aumenta, o que impacto nos cidades vão ter no nosso planeta? No nosso caminho de vida e no nosso futuro? Lácio ano, nós passamos um miletro invisível, mas extraordinário. Mais do que a maioria das pessoas na Terra agora moram em cidades. É mais do que 3 bilhões de pessoas vivendo e trabalhando em um pequeno porcentagem do nosso planeta. Por 2050, o número vai chegar mais de 6 bilhões. Por então, nossos filhos e filhos vão saber que nós já agimos com a urgência e comuns necessidade para enfrentar os desafios de urbanização e o clima do mundo. Ou eles vão perguntar por que não. É hora de fazer a boa ação. Antes de construir e construir e construir as casas, escolas e negócios que vão suportar um mundo mais urbanoso, nós devemos sete um novo global padrão para o clima positivo urbanismo que vão minimizar o impacto ambiental enquanto sustentando ou melhorar a qualidade de vida. Há-Rise buildings que criam mais energia fresca do que usam. Há-Rise que agregam nossas casas ao invés de poluição do nosso país. Há-Rise que agregam nossas casas ao invés de poluição do nosso país. Há-Rise que agregam nossas casas ao invés de poluição. E a solução que criam, que vão dirigir a inovação, criar prosperidade e transformar nossas cidades. Para demonstrar como isso pode ser feito econômico, a minha fundação, o Programa Climente de Desenvolvimento Climente de Desenvolvimento Climente vai integrar nosso conjunto de programas de cidades, em que sejam energia, desfazos, água, transporte, lourdes e eficiência de construção. Isso vai estabelecer new global CO2 emissões performance standards ou large-scale community developments que vão ter clareiro econômico benefícios para as suas comunidades. Os projetos no seis continentes, apoiados por governadores locales e desenvolvidos profissionais, vão nos ajudar a liderar esse esforço e desafiar outros a seguir. Esses projetos de base em torno a se tornar climate-positive por produzir mais energia fresca do que usam, designing ultra-high-performance green buildings, turning garbage and sewage into heat and power, eliminating methane from landfills on-site, reusing gray water, reclaiming brownfields, and prioritizing low-impact transportation, such as walking, biking, and public systems. When these initial projects are completed, nearly a million people will live and work in a climate-positive community. Individually, the projects will transform their communities. and collectively, they'll set a new global benchmark for developments all across the world. There's not a moment to waste in our race against climate change, and there's no better time to act than now. É maravilhoso. Uma salva de palmas. Então, para encerrar, eu gostaria de pedir a presença aqui no palco do meu lado, por favor, do nosso ex-governador Luiz Henrique da Silveira, por favor, governador, e do nosso prefeito, o Ronério. Obrigado, por favor. Eu queria dar um testemunho, porque quando a Fundação Clinton nos procurou há uns meses atrás, e estiveram aqui, fizeram essa seleção, fizemos essa parceria, nós procuramos, não dava para levar isso adiante, sem o apoio.